Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Tá crescendo o compromisso, tá crescendo o compromisso No baile nós é mídia, no baile os mesmos marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te avante O creca, o vinclar e as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta No baile nós é mídia, no baile os mesmos marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te avante O creca, o vinclar e as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta, comi a canela Tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os mesmos marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te avante O creca, o vinclar e as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta, comi a canela No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os mesmos marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os mesmos marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull